A reportagem de hoje é com o veterinário Fernando Reis Lima. Ele que vai falar com a gente sobre os cuidados com o pet nesse frio. Segue a Líder. Um inverno com recordes de frio no século em algumas regiões, não só os humanos sofrem com as temperaturas baixas. A época também pede cuidado redobrado com os animais de estimação. Apesar de terem pelos, os animais de estimação também estão suscetíveis às doenças associadas ao período, como gripes, resfriados e doenças respiratórias. Os principais cuidados com os pets abrangem a limpeza, a higiene, que fica um pouco mais de lado no verão. É uma época que as pessoas viajam mais com os animais, fazem mais exercício físico. Elas se preocupam mais com banho. Eu diria que a preocupação que as pessoas deixam de lado no inverno é os banhos, mas que tem que continuar. Com cuidados especiais, num ambiente controlado, por causa da temperatura. Não deve existir choque térmico. O animal não pode estar no banho quente e depois no frio. Mas o banho é de suma importância. Também são as doenças, que no inverno aumenta a incidência de algumas doenças, como nós humanos também, como a gripe, a conjuntivite. As dermatites também, correlacionadas com os banhos, diminuem a frequência dos banhos e começa a acontecer uma quantidade maior de dermatites. Como nós humanos também diminuímos a gestão de água durante o inverno, os animais também. Então, tem que ficar sempre atento se o seu animal está bebendo a quantidade de água correta, se ele está se alimentando corretamente, se ele tem um lugar abrigado, um lugar adequado. No caso de aves, sempre proteger alguma das faces da gaiola, os cães que ficam na parte externa da casa, ter uma casinha com cobertor. Então, esses cuidados mais em relação à temperatura. No inverno, os animais gastam mais calorias para manter o corpo aquecido, e por isso, necessitam de aporte maior na alimentação. É recomendado que os donos aumentem a quantidade de ração ou de alimento entre 10% e 20%, dependendo do animal. Estar bem alimentado e com as vacinas em dia é muito importante para evitar as gripes e as doenças virais. A vacina da gripe dos cães, que é uma doença que aumenta a frequência muito com a mudança de temperatura. E a gente sempre preconiza, orienta os proprietários, sobre a V10, que contempla a sinomose, parvovirose, coronavirose. Essas doenças também têm uma característica sazonal. Elas aparecem mais nessa estação outono-inverno. Então, é que nessa época do ano a gente está tendo muito caso de sinomose. Então, a gente recomenda a vacinação a V10, a V8, para contemplar contra essas doenças e a gripe dos cães. Outro tipo de problema que a gente pode... A profilaxia é o banho, as dermatites, escovar o pelo, mas é isso mesmo. As campanhas do agasalho são muito importantes, tanto para nós quanto para os animais desamparados. Procure uma em sua região. Separe as roupas que já não cabem mais no seu pet, antigas camas e casinhas. Cobertores também são bem-vindos. Se não encontrar uma campanha de arrecadação, vá aos abrigos e lares provisórios. Os animais de pelo longo, animais, por exemplo, husky, labrador, golden retriever, animais de pelo longo, eles têm uma proteção muito superior aos animais de pelo curto. Os animais de pelo curto sentem bastante frio, de fato. Por isso serem animais dos trópicos, animais de temperatura e de locais quentes. Então, esses animais de pelo curto, a gente sempre recomenda usar a roupa. Então, seria muito interessante ter campanhas, porque tem muito animal, principalmente os animais errantes, os animais de rua, que não têm essa proteção. Então, seria muito interessante, tem um valor. Esses animais, geralmente, não têm raça e são de pelo curto. Então, seria muito interessante, seria de grande valor, acredito eu, já que eles sofrem muito com frio, os de pelo curto. O que é a maioria dos cães de rua hoje. O veterinário Fernando deixa dicas para os donos de pets. Observar a questão dos banhos, que é o principal, dar os banhos, porque isso leva muito dermatite, conjuntivite, problemas que a gente não teria se fosse fornecido banho, feito banho de forma correta. A ingestão de água, alimentação, que pode diminuir e levar a problemas renais, cardiológicos. Então, observar se o animal está bebendo água, se está se alimentando direito. Observar se ele está ficando bem abrigado, ele tem uma casinha, um colchãozinho, uma mantinha adequada para passar esses dias mais frios.